Oi, gente, tudo bem? E hoje, então, a gente vai falar sobre o estilo romântico, o estilo da mulher romântica. Vamos lá? Então, gente, a gente já falou sobre os três estilos bases que a gente usa dentro da consultoria de imagem, que é o casual, o clássico e o contemporâneo. Esses três estilos são estilos bases. Por quê? Porque eles dão a base do seu guarda-roupa. Se você ainda não assistiu, vai lá, assiste, que está muito bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, a gente vai falar sobre os estilos complementares, que complementam esses estilos bases que a gente tem dentro do guarda-roupa. O primeiro que eu vou falar é o estilo feminino. Na consultoria de imagem, nós temos quatro estilos complementares, sendo dois femininos e dois de personalidade. Esses dois femininos que a gente vai falar hoje, um é o estilo feminino romântico, né? Que eu vou estar falando hoje com vocês. E na semana que vem, a gente vai estar falando sobre o estilo sexy, que é também um estilo feminino. Mas hoje, a gente vai estar falando sobre o estilo mais romântico que a mulher tem, né? E o legal de você estar falando, de a gente descobrir esse estilo feminino nosso, é que a partir do estilo feminino, você consegue transmitir mais a sua essência e mais a sua personalidade através desse estilo mais feminino. É que você consegue explorar aquele lado mais feminino que você tem. Então, você vai pegar o seu estilo base, vai juntar com o seu estilo feminino e vai tornar o seu estilo um estilo único, que você tem dentro de você. Aquele estilo que só você tem e que só você consegue se vestir daquele jeito maravilhoso e que você se olha no espelho e fala, arrasei. Gente, e antes da gente começar a falar sobre o estilo romântico feminino, a gente já vai começar quebrando um paradigma aqui, que estilo romântico é um estilo bobinho. Não, não tem nada a ver. O estilo romântico, ele diz muito sobre uma mulher mais feminina, mais delicada, uma mulher que adora aquele look mais retrô, digamos assim. Então, gente, sem dúvidas, a palavra que define a mulher romântica é feminilidade e romantismo. Essa mulher é uma mulher que adora se vestir como uma bonequinha. Ela adora se vestir como uma ladylike. Ela adora aquele pliçado, aqueles babados. Ela adora o clássico e ela é amante do vintage. Então, sempre que você vê uma mulher romântica, com certeza ela vai estar ou com um babado, ou com um pliçado, ou com uma renda, ou com alguma coisa que representa mais esse lado romântico dela. Então, as cores que definem a mulher do estilo romântico é uma paleta de cores mais suaves, uma paleta de cores mais clarinhas, aquelas cores mais lavadinhas, um rosinha, um rosê, um branco, mix de cores neutras. Até nos neutros, ela usa mais cores mais suaves, mais tranquilas. Dificilmente você vai ver uma mulher romântica usar uma cor muito vibrante. E quando ela usa esses tons mais vibrantes, é sempre em pontos específicos. Ou em algum ponto, em um detalhe no look, ou em algum detalhe no cabelo, ou um sapato. Nada muito que se destaca, não. Nada que se destaca muito. Ela gosta mesmo de tons mais calminhos e mais românticos. Já falando nas estampas, como eu já tinha falado pra vocês que ela gosta de coisas retrô e vintage, na estampa também não é diferente. Nas estampas, ela também adora uma estampa mais retrô, mais vintage. Ela adora um poá, ela adora um florido. É isso que tem, basicamente, nas estampas dela. Ela também, um pouquinho mais moderna, quando ela é um pouquinho mais moderna, a mulher romântica, ela também se permite a usar estampas mais fofas, como estampas de coração, estampas de bichinho, mas sempre muito delicada. Sempre muito sutil e muito delicada, como é uma mulher romântica. Já falando de acessórios, a mulher romântica, ela adora tudo muito delicado, assim como ela é, né? Ela adora coisas delicadas, colares mais delicados, brincos mais delicados, né? Ela adora também se jogar em detalhes no cabelo. Ela adora uma tiara, ela adora uma presilha, ela adora um chapéu, né, que compõe o look dela. Ela adora essas tiarinhas mais fofinhas, com laços no cabelo. É uma mulher romântica e adora esses detalhes, que dão um ponto mais, um tchan no look, digamos assim, né? Já nas bolsas, ela vai mais para aquele lado mais delicado, como é a mulher romântica, né, gente? Ela vai para aquela bolsa um pouco menor, nada muito grande. Sempre opta por bolsas menores ou do tamanho médio no máximo. Agora, se tiver um babado, melhor ainda. Ou um laço, ela adora delicadeza. Então, ela vai sempre optar por bolsas mais fofinhas, né? Mais fofinhas, mas não infantil. Mais fofinhas. Mais, é... mais retrozinha, né? Agora, já nos sapatos, a gente... Ela sempre vai optar por um sapato mais delicado, uma sapatilha, muita sapatilha, principalmente das sapatilhas de bico redondo. Sapatos de bicos redondos, ela adora, ela aposta em sapatos de bico redondo. Mas também usa muito salto, mas os saltos que ela usa, ela opta sempre por saltos mais blocos, saltos mais plataformas, né? Por quê? Porque ela adora conforto. A mulher do estilo romântico, ela também opta muito pelo conforto. E não dispensa laços, não. Ela adora uma sapatilha com um lacinho, um detalhezinho mais fofinho. Ela adora esse tipo de sapato e também na bolsa. Então, sapatos, bolsas e sapatos pra ela tem que ser mais românticos e mais delicados. Então, gente, eu ainda não falei sobre cabelos aqui, mas, especificamente hoje, vamos falar sobre cabelo de mulher romântica. O cabelo da mulher romântica é nada mais que um enfeite, um acessório pra enfeitar o lindo roxinho que ela tem. É assim que ela pensa. Então, o que a mulher romântica gosta? Qual é o estilo de cabelo que ela adora? É um cabelo mais comprido, é um cabelo com ondas, um cabelo mais esboçante, com volume. Esse é o cabelo que a mulher romântica adora ter. E a mensagem que a mulher romântica passa é uma mensagem mais delicada e sensível. Essa é a mensagem que ela passa através dos looks dela. Então, gente, a mulher do estilo romântico, ela adora se enfeitar, ela é extremamente delicada, ela adora se sentir maravilhosa e ela se importa muito com a mensagem que ela passa depois que ela monta o look final dela. Então, ela adora... Ela acha que dá pra colocar... Sempre dá pra colocar mais uma coisinha. Sempre dá pra colocar mais uma presilha, dá pra colocar mais uma tiara, ou dá pra enfeitar um pouquinho mais, ou dá pra maquiar um pouquinho mais. Ela sempre acha algum pontinho que ela consegue melhorar. Então, essa é a mulher do estilo romântica. Super delicada, super amorosa e super romântica. Então, gente, eu trouxe uma celebridade aqui pra representar pra vocês, né, esse estilo mais romântico, que é a Taylor Swift. Ela tem um estilo extremamente romântico, bem latente, né? Ela usa muito do estilo romântico tanto pro dia a dia dela, como pra eventos sociais. Então, ela é bastante romântica e pra quem tem esse estilo mais latente, mais romântico, né? Um estilo feminino mais romântico. É bem legal pesquisar mais sobre os looks dela pra tá aí tendo inspirações e arrasar nos looks. Então, gente, pra gente resumir, fazer aquele resumão, a mulher do estilo romântico é uma mulher que adora uma cintura marcada. Ela adora saias e vestidos evazês, aqueles vestidos mais rodados, né? Ela adora uma estampa poá, uma estampa de flores. Ela adora se sentir bem feminina, né? Ela adora tecidos mais esvoaçantes. Ela adora um detalhe no look, como um laço, uma renda, um plissado, um babado. Ela adora todos esses detalhes. Ela adora a roupa com bastante detalhe, sabe? E adora combinações mais clarinhas, aquela combinação de baixo contraste, aquela cor mais lavadinha, aquele tom mais clarinho. Esse é o estilo da mulher romântica. Então, gente, eu espero ter passado pra vocês um pouquinho sobre o estilo da mulher mais romântica, né? Um estilo feminino que a gente usa dentro da consultoria de imagem. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre o estilo feminino mais sexy. Dessa vez a gente falou do estilo mais romântico. E semana que vem a gente vai falar daquele estilo mais sexy, né? Daquela mulher mais sexy, mais ousada, né? Espero ter passado com clareza pra vocês, né? E um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.